Seja muito bem-vindo ao canal Pronto! Falei! No vídeo de hoje você ficará sabendo qual o título que a esposa do rei Charles III receberá. Com a morte da rainha Elizabeth II anunciada nesta quinta-feira dia 8 de setembro, seu filho Charles, o novo rei e chefe de estado do Reino Unido, assume a máxima posição dentro da realeza britânica. Com isso, sua esposa Camilla Parker Bowles, a duquesa da Cornualha, se torna rainha-consorte. Rainha-consorte é um título dado à esposa de um rei governante. E significa que a esposa de Charles deverá ser chamada de Rainha Camilla. Contudo, ela se torna uma rainha que não compartilha dos poderes soberanos de seu marido, o rei Charles III. O termo se aplica a qualquer posição na nobreza, assim tem-se os termos princesa-consorte, príncipe-consorte, rainha-consorte, rei-consorte, imperatriz-consorte, etc. Esse título foi definido pela própria rainha Elizabeth II ainda em 2005, quando Camilla se casou com o príncipe de Gales, de acordo com a imprensa britânica. Charles sempre manifestou o desejo de que Camilla fosse coroada e ungida como rainha. Uma rainha-consorte é coroada da mesma forma que um rei, mas em uma cerimônia mais simples. Entretanto, Camilla, assim como Charles, nunca foi muito bem vista pela opinião pública, não apenas pela famosa antipatia do marido, mas principalmente por conta do histórico de Lady Di, sempre muito querida pelo público mesmo após 25 anos de sua morte. Camilla foi acusada inúmeras vezes pelos tabloides de ter sido amante de Charles, quando ele ainda era casado com a princesa Diana. O título consorte não é incomum na realeza. O marido da rainha Elizabeth II, Philippe, que morreu em 2021, não tinha o título de rei. Ele rejeitou o título de príncipe consorte, oferecido durante os primeiros anos de reinado de Elizabeth II, e manteve o título de duque de Edimburgo. Muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje. Nos encontramos no próximo vídeo. Pronto, falei!